Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer este lindo laço com fita de cetim. Nós vamos precisar como material de uma base coberta, fitas da cor que vocês queiram de duas cores, estraço que você compra ao metro, não são de verdadeiros, é de falso, é cola quente, isqueiro e feltro, que é para fazer a base do laço. Nós vamos precisar para o laço de 14 pedaços de 14 centímetros por 3,5 de largura, que são sete de cada cores, olha, são sete peças para cada lado. Que é 14, são 28 ao todo. E o estraço que é para o centro, a base, e o molde que é feltro, que vocês vão encontrar na minha página Flor do Jardim no Facebook, ficando assim. E um pedaço para o centro, que é de 9 centímetros por 3,5 de largura. Ficando assim. Começando, nós vamos colocar a fita uma contra a outra. E vamos queimar, que é para colar. Pronto, olha, ficando assim. Agora, eu vou fazer. Agora, eu vou fazer assim. Vou fazer um triângulo. E agora, eu junto a ponta, olha, vai ficar assim. Agora, esta parte, eu trago, dobrando assim. A outra, do mesmo jeito. Ficando assim. E agora, eu queimo. que é para colar. Ficando assim, olha. Agora, se ficar solto, você coloca um pouco de cola de silicone. que é para ficar mais seguro. Olha, assim não vai ter perigo de soltar. Um pouco de cola. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL